E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera partiu aqui fazer mais uma corrida daquela do foguete e hoje gente eu tô aqui com uma novidade pra vocês. Eu acho que todo mundo já, praticamente todo mundo viu já o meu Voltig galera, tunadão, então hoje galera não tem desculpas pra eu perder, porque eu estou aqui com o meu Voltig pessoal, tunadão, esse aqui tá ó, o carro pesado, beleza manos, então vamos que vamos gente, vai ser a corrida que se chama zebra aí, pisa filhão, nossa galera, olha que turbinado que tá o meu Voltig galera, o Rocket Voltig. O carro do foguete, então manos, já explode aqui embaixo ó, o like pra fortalecer desde o começo, beleza? Olha que corrida doida gente, mais uma corrida da Rockstar e agora sim gente, o meu Voltig está turbinado, adeus, adeus otários, já tô em Flirt galera, hoje não foi pra ganhar? Eu nem jogo pra pito, ah não, que sujo, que sujo, não, 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 oba, ele não conseguiu gente, me rodar, calma, vamos nessa, eu tô indo bem mais embaixo, olha isso galera, é o R-Ride infinito, não bem infinito, mas é o maior R-Ride que eu já fiz com o Voltig. Ih mano, é, pega o nitro, pega o nitro, pega o nitro, uou, mano, isso aqui é um foguete mesmo filhão, cê é louco, só vamos gangue, a todo momento eu tô ativando esse foguete galera do meu Voltig. E a Rockstar? Ah, tinha que, mano, tinha que, nossa, nossa senhora bicho, tinha que alguém velho, não usar o, nossa velho, mano, 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 o que que aconteceu aqui gente? Me ajude aí irmão, aconteceu alguma cilada gente, esse que é o problema de fazer corridas especiais, As vezes eu tô na frente de alguma pessoa e ela não utiliza o turbo do Voltig, aí eu fico como? Todo cagado, haha, oba, só vamos, adeus, tô utilizando aqui o nitro gente a todo momento, agora eu já vou ativar aqui ó, ah molecote, só vamos galera, olha o R-Ride gigantesco, o primeiro R-Ride que eu tô fazendo com o Voltig galera, só vamos ó, Ativo aqui, essas plataformas amarelas vocês já sabem que elas são utilizadas pra deixar o nosso nitro infinito, porque ela carrega o nitro, que top gente. Ah galera, já deixo aqui embaixo uma nota de 0 a 10 pra essa minha tunada no Voltig, eu pelo menos gostei muito do visual que eu fiz no Voltig, só que eu acabei não gravando pra vocês, eu tunei em off mesmo, Então deixa aqui embaixo uma nota pra essa minha tunada, o carrinho ficou, pica neguinho, só vamos rapaziada, só vamos, ó, 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 papito, se não tem instante, eu faço instante, haha, hum cachorro, e gente, depois daquela batida, eu não consegui, é, ultrapassar mais ninguém, Você acredita mano, você acredita velho, meu Deus galera, olha que top, Rockstar, tá de parabéns, muito de parabéns, eu gostei gente, eu nunca curtia muito as corridas da Rockstar, É, eu só gostei um pouco daquelas corridas caninstantes, que ela lançou bem lá no começo, dessas corridas acrobáticas, e depois eu não tinha mais curtido, só que, essa leva de corridas especiais, velho, tão muito, olha isso, mofa meu, a gente tá literalmente, velho, voando, a gente voa, haha, Oba, usa aqui o Nitrox, velho, eu tô com o meu carro aqui, muito mais rápido, do que a galera, porque ele tá tunado, é, poucas pessoas estão tunando, esse Volt aqui, eu até me surpreendi, Porque, sempre quando lançam super novo, a galera sempre vai lá e tuna, só que esse especial, que não é tão novo assim, é, poucas pessoas estão tunando ele, mas, é bom vocês não tunarem não, Que aí, eu vou escamar vocês, mané, haha, vamos que vamos, rapaziada, eu preciso chegar em first, será que eu consigo, gente, eu tenho que tá todo mundo usando foguetinho, Ó, ali na minha frente já tem três pessoas, que provavelmente elas vão se bater, sempre quando tem pessoas juntas, acontece alguma merda, gente, Oba, eu vou esperar um pouquinho, galera, ó, pra ativar o Nitro bem aqui, ó, oba, só vamos, olha a plataforma sinistra, gente, Olha que fantástico, esse Arride com o nosso Volt aqui, passo pra cá, eu já pego aqui, ó, esse Nitrão, flutuante, eu ia falar, beleza, Só vamos, gangue, ó, eu sempre tô fazendo alguns flips, e eu tô aqui, galera, maluco, pra Rockstar liberar logo pra comunidade desenvolver essas corridas, Já pensou flip com esses carros especiais? Ah, papito, aí vai ser um absurdo, vai ser literalmente um absurdo, gangue, Vou pra cá, já saio aqui, ó, bustando, moleque, já saio aqui pegando esse Nitrinho cabuloso, Ai, eu não tive que resetar nenhuma vez esse meu Volt aqui, galera, se eu não tô enganado, eu não resetei ele nenhuma vez, Você acredita, mano? Vamos lá, ó, pegando aqui o Turbão, esse aqui o primeiro Arride, Ih, mané, agora sim, peguei o Nitro aqui, Boladolvski, tem duas pessoas que eu tô ali, gente, muito ansioso pra ultrapassar elas, Só que depois daquele acidente, essa corrida nunca mais foi a mesma, gente, Única coisa que eu sinto falta aqui é que essa corrida poderia ser esse Arride completamente flutuante, Tem uma plataforma aqui, ó, esse Arride poderia ser completamente no céu, como ele já tá sendo, Só que mais flutuante, pra dar aquela sensação de, pô, se eu errar eu caio, saca? Ah, papito, só vamos, rapazes, só vamos, olha o Brian Lucas, Ih, mané, eu acho que eu vou conseguir passar o Brian Lucas, gente, eu tô chegando perto dele e tem o vácuo, Ih, mané, vamos lá, uou, voa, filhão, essa parte aqui é a parte mais insana de todas, gente, Cê é louco, ah, vou conseguir passar o Brian Lucas, só vamos, pega o turbo, pega o turbo, Já tô boostando, moleque, daqui a pouco já vai começar o vácuo, gente, e sucesso, Só que o Volt aqui dele também tá tunado, filhão, vamos lá, olha o flipinho, aquele flipinho assim, ó, Só de quebra, gente, tô louco pra fazer muitos flips com o Volt aqui, Agora eu vou pegar o vácuo, gente, já é, minha meta é ultrapassar ele e até acabar essa corrida, gente, Se bem que já é a última volta, ah, não vai dar não, ih, não consegue, não é, Moisés? Não consegue, não é, Moisés? Ih, não consegue, gente, essa corridinha estava, ó, Um absurdo, gostei demais, espero que vocês também tenham gostado, Essa semana eu tô fazendo praticamente só essas corridas especiais da Rockstar, Porque vocês sabem que a Rockstar fez 20 corridas especiais, Então eu tô testando todas essas, fazendo aqui no canal, Porque, velho, uma novidade, eu tô gostando muito, muito, muito de correr com essas máquinas malucas, Certo, gangue? Então, um salve pra quem jogou comigo, sintam-se aí todos abraçados, É nóis, hein, gangue? E não se esqueçam de bombar aqui embaixo aquele... Joinha, galera, no estilo pra fortalecer, beleza? Vamos tentar hoje passar dos 10 mil likes, galera, deixa um likezinho, Que é nóis também, favorito vídeo, E não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, Ainda quem não é inscrito pra não perder mais nenhum vídeo, E pra gente chegar logo, logo na nossa meta de 3 milhões, certo? Um abração do mano, Lipão, até a próxima e fui!